E tamo de volta com mais Sea of Stars, galera. É o seguinte, antes da gente continuar pra próxima parte do jogo, eu pretendo ler mais uma história aqui da Tix, contando a história que a gente pegou nos vídeos passados. O Castelo Mecânico, eu não sei se a gente vai ler agora. Aí, vamos lá. Ah, vamos ouvir Berço Lunário, Nevoeiro Ancião. Eu tenho medo dessas histórias não poderem ser ouvidas mais pra frente do jogo, por isso que eu vou ouvir essa logo agora. Foi um convite dos mais irresistíveis. Todos os melhores artesãos do mundo receberam uma carta personalizada assinada pela Grande Águia. Continha apenas orientações, além da promessa de uma empreitada extraordinária e de um toque de magia. Os artesãos se reuniram em massa na ilha deserta, a sudoeste, na esperança de conhecer a misteriosa Grande Águia, que havia assinado os convites. Mas quando chegaram, tudo o que encontraram foram três frascos, dois dos quais estavam selados. Assim que abriram o primeiro frasco, todos se deram conta de que a Grande Águia era muito mais do que sugeria as lendas. Quando a rolha foi retirada, um eclipse solar ocorreu e uma luz mágica veio do céu, remodelando a península em forma de lua crescente. Ao final de sua dança, a luz pousou na encosta do penhasco e originou uma árvore tão bela que parecia ter vindo de um sonho. O Salgueiro Celestial se ergueu, enquanto a grama ganhava seu tom roxo característico. Foi como se a magia tivesse falado na mente de cada um, pois os construtores sabiam exatamente o que deveriam fazer. Eles construiriam a cidade de Berço Lunar e realizariam duas vezes ao ano um festival perto do Salgueiro Celestial, esperando a visita da Grande Águia. A menos que nascessem em Berço Lunar, as crianças do Solstice jamais conheceriam os pais verdadeiros. Para que ninguém se sentisse diferente ou rejeitado, Berço Lunar foi fundada sobre um princípio básico, comunidade. Construíram um dormitório comunal e também um único refeitório para todos. O projeto da Academia Zenith também estava claro na mente dos convidados. Eles a construíram, mas não tinham ideia de como dar o toque final. Foi quando o segundo frasco se abriu sozinho. Runas brilhantes voaram e se fixaram na fundação da Academia Zenith, encantando-a com magia de levitação. Assim surgiu a escola nos céus. Como que, para comemorar os esforços dos construtores, o terceiro selo foi desfeito. E de pequeno frasco escapou uma densa névoa. Ela encobriu a ilha, que ganhou o nome de Ilha Brumeterna. Por fim, uma voz peculiar falou na mente dos convidados. A voz forneceu instruções para a educação dos guerreiros do Solstício, enfatizando a importância de procurar o nevoeiro ancião após o término do treinamento dos jovens. Quando a voz se esvaiu, os três frascos desapareceram. Desde então, o povo de Berço Lunar realiza o festival para dar as boas-vindas às crianças do Solstício e assume o dever de guiá-las durante a infância. Muitos guerreiros do Solstício viriam e partiriam, protegendo o mundo e tentando cumprir as profecias reveladas a eles pelo nevoeiro ancião. Enquanto a batalha continua entre residentes e guerreiros do Solstício, Berço Lunar representa a esperança de que um dia deuses guardiões possam ascender para trazer uma paz duradoura. Fim? Ok. Caralho, então foi o nevoeiro ancião que criou isso aqui. Dá para cozinhar alguma coisa? Não. Vamos lá. Ah, vou ter que dormir. Eu pensei que fudesse para sair do acampamento. Caraca, vamos voltar. Era no Kukar, mano. Que idiota que eu sou. Eu saí por aí explorando igual um burro. Ah lá, na boca dele. Saiu o navio. Vamos lá. Deixa eu ver o mapa. É aqui nessa ilha aqui embaixo. Naquela ilhazinha que a gente vivia passando e nunca tinha nada para ver. Agora vai ter uma ponte aqui. Simboeira. Às vezes eu gravo tanta coisa que, de um episódio para o outro, eu já estou gravando outra coisa e eu esqueço. O santuário que você viu é aquela coisa ali? É, tenho certeza disso. É assim que vamos encontrar aqueles que podem nos dar acesso ao mar de estrelas. Está bem fora do alcance. Sua visão mostrou alguma coisa sobre como chegar lá? Eu... Não, mas eu sinto bem lá no fundo que a gente tem tudo que é preciso. Valerie? Caminhos na água? Hã? Hã? Mandou bem, Valerie. Impressionante. Como sabia disso? O oráculo das marés. Ele disse que eu poderia restaurar a união. Ah, é verdade. Essa foi incrível. E agora a gente pode atravessar. Bora lá. A Valerie... O oráculo falou isso para ela mesmo. Até agora o oráculo não faltou com a gente, né? Com a palavra. O oráculo falou isso para ela mesmo, né? O ouáculo 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 falou isso para ela mesmo, né? Pez cócegas Deu certo? Pode crer Esse com certeza é o lugar, vamos lá Ah lá mano, lugar grande, Lagoa Celestina Vou pescar Pescaria Celeste Tem dois peixes que a gente Tem dois peixes que a gente pode pegar aqui Um em formato de pinto E o outro em formato shuriken Agarra aqui, filha da puta Ele foge de mim? Eu acho que esse aqui eu já peguei Que eu tô pescando agora É a estrela que a gente pegou Na outra lagoa É Eu quero pegar O novo, que é esse aqui Bora peixe Estrela Sei lá o que É um Ouriço do céu Caralho É, tem ouriço do mar Tem ouriço do céu Maluco A força do peixe Ah, beleza Vai ficar na parede Maluco Olha o peixe É um espermato Mano Não, isso não é uma raia não Isso é um espermatozoide Olha lá Vamos entrar aqui na água Ver se tem algum item lá do outro lado Não tem nenhum item pra Opa Não tem não Não tem nem como subir aqui Reino das nuvens Ou vou vir direto pra cá Céu dos elementais de ar Céu dos elementais de ar Ah, não tem chave Beleza Ué No céu precisa de chave O RPG Ele tem essas paradas, né É tipo A gente tá no reino dos céus E precisa de chave Pra abrir porta Hum Pra cá parece que não tem nada Vamos entrar Uau Quem poderia imaginar, né Você sabe o que exatamente Buscamos aqui Uma audiência O que? Tem tipo conselho Eu acho Vamos dar uma olhada Oh, caralho Ah lá O pessoal tá tocando aqui em cima Dê partituras pra ela Jogar rodas? Com quem? Com aquele gigante ali? Uai Com quem que eu vou jogar rodas? Tá bom Eu selecionei campeonato Mas eu não sei Com quem que eu vou jogar Acho que é com o gigante ali, né Vamos lá Vamos lá, mago Tem uns bônus que são tão bons Que a gente precisa pegar eles Meio que forçado Ai, maldito Ai, maldito Atacou antes Vamos lá Eu não queria bufar o guerreiro Eu queria bufar o maguinho, né Que merda Não veio nenhuma barreira Eu vou tomar dano daqui a pouco Tome Vou ter que me proteger do maguinho A qualquer custo Porra, mas eu morri Não saiu a defesa, cara Não saiu Vamos lá Vamos lá de novo Muralha Putz Putz Eu vou ter que bufar o cavaleiro aqui Ih, vou ter que bufar o cavaleiro O jogo só tá me dando o quadradinho amarelo Não tenho escolha Vou ter que atacar com o cavaleiro A não ser que o jogo bufe o maguinho Eu ataco o maguinho Não Só me deu defesa, mano Aí complicou, né, jogo? Ah, não Agora eu vou com o maguinho Vamos lá O jogo eu vi forçou aí com o maguinho, né Ele não tá buildando muralha, né Isso é estranho porque o... O inimigo sempre builda muralha Esse construtor Se eu conseguir acabar com ele Eu vou matar ele Se eu conseguir dar mais um ataque Na fuça dele É capaz de ser Um só Se ele não tiver nenhuma muralha pra proteger ele Eu vou matar ele com um ataque só Beleza, ele construiu e deu um dano na minha Ele tá entendendo o jogo Vamos lá O jogo tá tentando me forçar a upar o cavaleiro Mas eu não quero isso, não Eu quero upar o maguinho Eu vou tomar dano na fuça Ele tá com menos vida do que eu Ah, droga Ah, bufa aqui Ele vai... Ele vai chegar no nível alto mais rápido do que eu aqui, né Será? Ah, não Caramba, cara Ele ficou com um de vida, mano Um de vida, galera Se o meu cavaleiro der um ataque, ele morre Aê, ganhamos GG Vencemos o gigantão Ah, você ganhou Parabéns, aqui está seu prêmio Ah lá, ganhei um engenheiro Legal Ganhei um engenheirinho pra ajudar a gente no... No... Nos combates aqui Pequeninos Pequeninos, vocês vão se encontrar com um conselho Nesse caso, desejo sorte Eles podem ser muito difíceis Ah lá, o pé Não, peraí O gigante tira o pé, cara A taga de vera prata Roubada de um antigo pirata Olá pra vocês aí embaixo Sou artesão local Algumas joias menores que eu crio devem servir pra vocês Querem dar uma olhada? Espada do Cloud Do Cloud do Final Fantasy? Armadura de Carvalho Receita de Estrut... Eu vou comprar Eu vou comprar essas coisas porque... Eu tenho que farmar pra comprar o amuleto da mulher lá Mas eu vou comprar só depois Eu vou... Eu vou acabar Farmando em off É... Um dinheirinho Eu vejo vocês Não se preocupem Ok Tá bom Você não vai pisar na gente não Fragmento nebuloso Beleza, uma história Não Eu queria olhar mais Chegamos no conselho Quem busca audiência? Apresente-se É o Gal que busca audiência, né? Aham Sou eu que busco uma audiência Nós te ouvimos muito bem Não precisa gritar Ops Nome Gal Título O quê? Título Cozinheiro guerreiro Luana? Cozinheiro guerreiro Ao que nos parece você está usando o tempo ganho Estou e quero fazer um pedido Pois fale É para os meus amigos aqui Peço que concedam a eles acesso ao mar de estrelas Você compreende o que está nos pedindo? Claro E quem afiançará você? Afiançar? Não sei Achei que a gente podia Eu afianço Grande águia Você nos honra com sua presença? Diga então Eles têm a chave? Sim Eles conquistaram o Vespertine Eles têm a força? Sim Solene e Luana despertaram Eles desejam aceitar O último presente do amigo deles E concluir A jornada que começaram Eles têm a determinação? Serai Como ela veio parar aqui? Determinação Consideramos esse grupo de viajantes satisfatório Resta apenas a questão da façanha O que o cozinheiro guerreiro pretende oferecer Em troca da passagem de seus amigos? Espero que tenha um plano Então, o que você propõe? Eu despertarei o adormecido Você pretende provocar a aniquilação deste mundo? O que te faz pensar que aceitaríamos uma proposta como essa? Não se preocupem Vou torná-lo amigável de novo O nevoeiro ancião me falou que eu poderia apaziguar uma alma muito atormentada É isso que ele quis dizer Tenho certeza É uma tarefa difícil Qual o seu plano? As runas nas charnecas? Eu não sabia antes, mas agora sei o que elas significam Não existem mais vats Como então? Vou realizar o ritual dos elementos e usá-los para cozinhar Impossível Concordamos em considerar seu plano Como você usará água? Orvalho mágico Para o trigo necessário crescer rápido Monstros marinhos estão extintos Orvalho mágico não se manifesta sem uma escama encantada Tranquilo Eu conheço o lugar certo para achar uma E quanto ao fogo, então? Calor natural Do vulcão sem nome Que absurdo O monstro de lava mataria você num instante Tudo bem, meus amigos são bem fortes E a terra? O vulcão será terraformado com magia Para que eu possa usar o topo dele Como um forno gigante para assar minha criação E devo supor que você conhece o mago certo Conheço sim E o vulcão finalmente terá o nome Montanha do Forno Não abuse da sorte, garoto Caralho Gostamos do nome Resta ainda o elemento final Que papel o vento vai desempenhar? Vamos capturar o Zéfiro num frasco Quando minha criação estiver pronta Vou deixá-lo levar o aroma até as narinas do adormecido Por que precisa de um forno do tamanho de um vulcão? Porque eu vou assar o maior pão que o mundo já viu E o que te faz crer que isso será o bastante Para tornar o adormecido amigável novamente? Ah, fala sério Ninguém fica de mau humor Quando acorda com cheiro de pão quentinho Não temos um contra-argumento válido Se você de fato conseguir acalmar o adormecido Concederemos aos seus amigos Acesso ao mar de estrelas Podem entrar no vulcão agora E vão precisar disso Valeu Caraca Excelente trabalho, Gal É, deu tudo certo Nunca vi o conselho ser persuadido tão facilmente Beleza, vamos voltar e planejar tudo Carai O Gal Conseguiu convencer o conselho no freestyle ali Agora vamos terminar de explorar o outro lado Ah, esse cara aqui joga a gente Oi, como você se chama? Punti Por que pergunta? Beleza, peraí Olha, eu não tenho muito tempo Então a gente devia se separar O quê? Eu vou ficar com você Não há tempo Confia em mim, tá bem? Eu cuido do elemento terra Não tem perigo da minha parte E onde você vai? Se lembra do Malcomood? Ele prometeu que ia tentar fazer uma boa ação com a magia dele Acha que ele pode terraformar o vulcão? Aham Além disso, o projeto que tenho em mente é bem simples Enfim, Zale Você cuida do elemento vento A oeste daqui Fica um lugar que você pode acessar com a chave do vento que nos deram Acha o Zephyr e o Capture Considere feito Velary, pra você é o fogo Entre no vulcão e derrote o monstro de lava Aí a gente poderá redirecionar o calor E transformar o topo do vulcão num forno gigante Beleza Será? E só resta água Depois de deixar a Velary lá no vulcão Peça a Hortense pra te levar de volta ao mar do pesadelo Mas não mate o Hidra Leão A gente só precisa de uma escama Tá? Quando você tiver a escama É só entregá-la pra Tix em Mirt Os aldeões vão se encarregar de cultivar e colher o trigo Carregue o máximo que puder no Vespertine E nos encontre no vulcão Bom, em breve será a montanha do forno, eu acho Primeiro quem vai precisar do navio Velary e Serai fiquem diante do ponte, por favor E eu? Ah, eu imaginei que você ficaria impossibilitado de ajudar Esse assunto não envolve um residente Tenho liberdade de agir Ah, tá bom Bem, os quatro elementos já estão atribuídos Mas você pode fazer dupla com alguém Não vai ter nenhum perigo da minha parte Então, quem mais você quer ajudar? Uai Todos os três O quê? O cara consegue se separar? Esse cara é bom Esse cara é bom Certo, Velary Agora diga Kukar Kukar? Caraca, mano Muito legal, né? Beleza, Zale Eu te vejo na montanha do forno Assim que tivermos tudo Se cuida, Gal Pode deixar Ele tá morrendo Eu tô bem Não esquenta Nosso destino fica a oeste desse vilarejo Vamos em frente Eu tô morrendo igual o Gal Deixa eu beber água Aguinha, galera Aguinha para limpar a gargantinha Vambora Aqui é pra sair, não é? Vamos vir Pra esse local Acho que é aqui, né? O Zé Firo é um elemento do ar, né? Elemental do ar O Zé Firo tá aí dentro Mas vamos precisar de algo que possa quebrar o cristal Vamos explorar o lugar Ah, esse cristal então pode ser quebrado agora Nessa parte do jogo, né? Pera aí Que tipo de dano eu posso dar aqui? Vamos quebrar as duas paradas ali Carai Quebrou três Maluco É muito rápido Tanto a rabada que o bicho deu Quanto Uai, não... Vou usar o dano em área aqui Caramba, cara Não dá pra defender nada, não O troço é muito rápido Acho que é só continuar aqui, né? Vamos lá Agora que eu vi que a espada É azul, né? Eita Emboscada Vamos bater aqui Caramba, cara Não deu Não deu Meu amigo Eu não vou conseguir bater Eu vou apanhar até a morte Vamos lá Meu caralho Ahn... Esses bichos vão matar a gente Eu não tenho o que fazer Eu vou ter que me curar Aquele de trás Vai matar o grupo Vamos ver A não ser que eu consiga dar um dano bom aqui Boa, morreu tudo Cara Que luta Fudida, tá ligado? Ahn... Vamos lá A partir de agora O jogo tá ficando muito difícil Porque tá faltando os personagens do grupo, né? Sopa de peixe Ahn... O sopado... Vou fazer mais coisa de cogumelo Pra curar o grupo Apesar de que 40 é pouco, né? Tá curando pouco já o negócio E aí Ahn... 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 Telo menos mundo De a 30 min Vou descer aqui primeiro Ó Rechan e Zé, conflagração Ótimo Aprendemos um combo, talvez a gente mate Alguém agora Vamos lá Acho que é assim, não é? Olha Ok Ah, pra cá Tá, tá certinho, vamos lá Vambora Ah, toma Já vai tomar combo do começo aqui, otário Eu já vou usar o golpe aqui pra Dar um dano bom em todo mundo Vou usar o Rechan pra juntar todo mundo depois Porra de Maldito Vamos lá, junta ali Fica a defesa Big Bang Big Bang Ataque Cacete Matou o cara Matou o Rechan Matou o cara, velho Será que consigo matar pelo menos um dos dois aqui? Pô, morreu os dois Só tem bicho encapetado aqui, cara Não tem um fraco Só tem diabo aqui Só tem diabo aqui Vou cancelar dois ataques dele aqui Caramba Ficou muito fraco ele, cara É muito bom essa habilidade do Rechan Eu acho que eu vou só atacar aqui Droga Porra Morreu Caraca, cara Como assim, velho? Olha o dano dessa merda Eu não vou reviver o Z Eu deixei ele morto Beleza, Zayla Agora você tá vindo Ah, o combo é três, mano O conflagração Pensei que fosse Deixa eu me curar Eu vou aproveitar essa luta Pra farmar uns pontinhos E me curar Ok Essa habilidade dele serve como um bom dano single target, né Não apenas uma skill normal Pera Eu peguei os itens-chave, né Acho que é pra trocar um É pra trocar de lugar, né Vamos lá de novo Eu peguei o hexagonal E o outro Acho que é pra trocar eles Colocar num Colocar invertido Não é Why, não? Ah Eu peguei Tá, vou voltar então Esse combate me deixou confuso agora Como é que eu faço pra voltar? Ah, é aqui, ó Um deles encaixa aqui Uai Ok Dei a volta Pensei que você tem alguma coisa ali embaixo Pra gente pegar E aí E aí Peraí Eu quero meu item Eu quero meu item Ah Peguei Broche do assassino O que que isso faz? Menos defesa e mais ataque Esse item é da Serai, mano Não é pra mim, não Esse item é pra Serai usar Nada pra cá Pig Bang Ataque Eu vou ter que escolher um pra matar Meu amigo Eu não consigo defender esse ataque É impossível Ah Vamos lá Beleza Só um vai atacar Cara, não dá Eu tento defender o negócio Eu não consigo Só dá pra defender um, cara De tão horrível que é Vamos curar todo mundo Vamos curar todo mundo Vamos curar todo mundo Vamos reá Jovem Jovem Fui Ah, droga Eu devia ter atacado com O nosso personagem primeiro, né Vamos lá, meter bola de fogo Eu devia ter atacado com ele primeiro E depois com o nosso O nosso mago O nosso mago Aê O palmo de nível, cara Olha Ponto de vida não vai ser necessário, eu acho Vamos pegar defesa mágica Ou física Ahn, dano de ataque mágico é bom Vamos pegar ataque mágico Só pra ficar com 78 ali Ahn Defesa física Defesa O Gal vai morrer, coitado Nem faz diferença o que ele vai usar ou não Rechan Eu quero Eu vou pegar mais mana Pra ficar com 20 Eu sinto que o Sea of Stars Pra quem Ele é parecido com o Final Fantasy 7 Quando a gente perde um personagem Que a gente gosta muito E que era o personagem que mais falava Quem jogou o Final Fantasy 7 Tá ligado Eu tô jogando o Final Fantasy 7 no canal aí, galera Quem quiser assistir Porradaria Vai comer Não deu nem tempo, cara Eu nem enchi minha vida Filho da mãe Ih, vai morrer o grupo Não vai morrer o grupo? Rapaz Deixa eu achar uma cura aqui Porque o grupo vai morrer Cara, eu defendi tudo Mas o grupo quase morreu Ah, droga Ah, eu vou bater normal Meu amigo Não sei como a gente conseguiu isso aqui Esses bichos são fortes pra cacete, cara Ah, não Não, não Uai, peraí Vai ter que subir ali Juntou a parede Ok Tchau, tchau 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 Não, agora foi. Não, agora foi. Hum, uma emboscada? Ah, mano, só esse bicho. Esse bicho é o mais chato daqui, cara. O pior bicho. O pior bicho é o mais chato. O pior bicho é o mais chato. Essa pedra vai querer quebrar os cristais azuis. Faz ideia do que é isso? Um cristal altamente refinado. A energia é similar à daquele que contém o zéfiro. Poderia ser usado para quebrar o outro? Sem dúvida, mas é muito pesado. Então se eu extrair a essência à frequência... Zé, você tem algum item mágico com uma empunhadura? Que tal o martelo de coral? Sim, isso vai servir. Valeu, Rechan. Ah lá, martelo de cobalto. O martelo de coral foi melhorado. Agora pode quebrar cristais azuis com ele. Legal. Bom, não seria muito mais legal se eles fizessem uma animação do personagem dando a martelada? Eu acho que seria bem mais legal. Às vezes dá para cozinhar alguma coisa aqui? Porque eu não quero morrer, não. Vamos fazer o ensopado porque ele enche mais vida. É só descer agora? Acho que é só descer, né? Tá aqui, vamos lá. Então, como se captura o vento? Deixa comigo. Só isso? Nossa, a tarefa está cumprida. Legal. Tomara que os outros estejam bem. O cara só pegou e botou o vento no bolso. Ponto do turbilhão. É só jogar essa pérola nas águas onde vocês enfrentaram o Stormcaller. Ok. E aqui tem uma coisinha para a batalha. Boa sorte. Ah lá, ganhamos um combo novo. Caralho, aprendemos um combo novo do nada. Bom, galera, eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente vai estar fazendo esse pedaço aqui com o Rechan e a Serai, beleza? Obrigado por terem assistido. Fui!